Perdi Fiz aí Teu corpo tentação Ligo GPS Perfume no ar Mata-ar e com licença Para matar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso Quero ver a luz no teu olhar Esta noite leva-me a dançar No teu corpo, no teu respirar Leva-me ao paraíso Hoje a noite não vai acabar Esta noite leva-me a dançar Coloquei teu corpo tentação Há mais de cem Segui o vermelho em ti Fiquei Repenho do teu olhar Sigo GPS Perfume no ar Para matar e com licença Para matar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso Quero ver a luz no teu olhar Esta noite leva-me a dançar No teu corpo, no teu corpo, no teu respirar Leva-me ao paraíso Hoje a noite não vai acabar Esta noite leva-me a dançar 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 Esta noite leva-me a dançar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso Quero ver a luz no teu olhar Esta noite leva-me a dançar No teu corpo, no teu respirar Leva-me ao paraíso Hoje a noite não vai acabar Esta noite leva-me a dançar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso Quero ver a luz no teu olhar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso Leva-me ao paraíso